E aí Foi o que, Marco? Eu tô aqui pergunto. Rapaz, tô preocupado demais. Oxa, não foi o que? Pedi minha carteira com documento tudo. Eita, macho. Aí deu ruim. Com documento. Só que só documento mesmo, que dinheiro ninguém tem. Ah, é dinheiro. Agora tô preocupado que eu perdi bem cedo, rapaz. Eita, macho. Aí foi ruim. Eu não sei onde eu muda essa carteira. Agora que eu me lembro Quando eu pedi essa carteira Eu tava tomando um cafezinho. Sim. Aí Eu botei ela em cima da mesa. Aí ela caiu. Aí quando ela caiu Eu tava descalço, hein? Era. Aí esqueci. Aí calcei o sapato. Sim. Calcei o sapato, rapaz. E vim pra casa de mãe. Mas, eu tô preocupado, rapaz. Porque eu não sei onde eu botei essa carteira. Agora isso aí Foi desde oito horas da manhã. Aí foi ruim. Tô preocupado, hein? E aí pra acabar de lascar, pô. Ó, filma aqui. Eita, macho. Aí tá ruim esse sapato aí, hein? Eu acho que é a minha unha grande. Eu acho que tem um... Eu acho que é. Sabe o que é que tem aqui dentro mais ou menos? É a areia que eu tava trabalhando de servente de poder? É, às vezes até pode ser. Servente é... Servente é um serviço. É melhor tirar não pra poder... Eu acho que é. Vamos ver. Deixa eu afastar um pouquinho. Tá cheio de areia. Às vezes pode ter chulé. É, às vezes pode. Deixa. Mas eu vou olhar. Olha aí. Aqui não tem, ó. Desce nesse outro, né? É, eu acho que é no outro. Oxê! Dentro do sapato, mano. Ah, rapaz. Olha essa pechinha que tá no meu sapato. Mas caçando desde cedo, mano. Também, rapaz. Ah, pois é, bicho. Como é que faz? Faz se inscrever no nosso canal. É... É só meter o dedo aí, se inscreva e deixa o like. Mas, rapaz, tu vira onde é que tá a carteira? Dentro do sapato, macho. Já caiu no sapato e eu não vi, não. Aí eu preocupado de aí botar na raia. Pois tá bom, beleza, rapaz. Meta de quantos likes pra esse vídeo, mano? A meta é só 200 likes. Suave. Tchau, galerinha. Tchau.